Eu quero, te espero, me encontro e lá fora te peço Sinto essa noite a magia do amor entre nós Me agarre, me prenda, sussurra e baixinho me diga Fale na verdade que hoje sempre serei seu grande amor Essa noite dá, sei que vai rolar, tudo começou na brincadeira Você me olhou, chamou minha atenção, me deixou plantado de bobeira Acordei e vi, você me olhando assim Não vai dar, não, brincar com meu coração Fique esperta, que a vila anda, te deixo na mão Eu quero, te espero, me encontro e lá fora te peço Sinto essa noite a magia do amor entre nós Me agarre, me prenda, sussurra e baixinho me diga Fale na verdade que hoje sempre serei seu grande amor Essa noite dá, sei que vai rolar, tudo começou na brincadeira Você me olhou, chamou minha atenção, me deixou plantado de bobeira Acordei e vi, você me olhando assim Não vai dar, não, brincar com meu coração Fique esperta, que a vila anda, te deixo na mão E essa noite dá, sei que vai rolar, tudo começou na brincadeira Você me olhou, chamou minha atenção, me deixou plantado de bobeira Acordei e vi, você me olhando assim Não vai dar, não, brincar com meu coração Fique esperta, que a vila anda, te deixo na mão Bele, você me olhando assim Obrigado.